Louve Citroën, é só pra você. Cheguei aqui, vou até dar uma limpadinha aqui no seu carro. Te convido pra conhecer esse novo C3 e fazer o test drive. Vai mudar a sua maneira de ver o mundo. Por quê? Exclusivo para a Brisa Zenit. Esse daqui, olha. Só você entrando neste carro pra você ter ideia. São três anos de garantia. Aproveite e venha pra cá e faça mesmo, sem dó, o seu test drive. Vem com o marido, com o namorado, com quem você quiser. Quero mostrar pra você também o Citroën Aircross, modelo GLX 1.6 2013. Olha, entrada, mais 36 parcelas, de R$ 599, com taxa zero. E o Citroën C4, modelo GLX 1.6, a partir de R$ 49.900, lembrando, taxa zero também. Aproveite e venha pra cá pra conhecer. Você pode acessar o site, faça citroenlouvre.com.br. Fica na Bartolomeu de Gusmão, número 316, telefone 2468 5555, ao ladinho da Dicico. Vem pra cá, gente. Você vai adorar. Citroën Louvre.